Segundo vídeo, né? Continuação daquele primeiro vídeo das curiosidades. Então, vamos lá. Eu tinha parado num outro vídeo, eu tava falando a respeito das faixas de pedestres, né? Que a gente precisa, que os motoristas têm que parar em todas as faixas de pedestres. Foi aí que eu parei. Então, gente, além disso, as bicicletas aqui na Itália, elas andam em muitas cidades, assim, não tem ciclovias. E as bicicletas andam nas pistas junto com os carros, assim. Aí o carro tem que ter uma distância de um metro, se eu não me engano, das bicicletas, inclusive pra ultrapassar. Então, é muito comum você ver as pessoas andando de bicicleta e é bom a gente ter bastante cuidado com isso. Mas se você tem a bicicleta aí, você sabe que você pode andar em qualquer lugar, mesmo que não tenha ciclovia. E é super tranquilo, todo mundo respeita, não tem perigo nenhum. É... Outra coisa interessante é que aqui os ônibus e os trens não tem cobrador. É... Você mesmo, nessas... Tem uma maquininha, é... Onde você... Nas estações, né? Tem uma maquininha onde você mesmo compra o seu bilhete. É... Até tem também as pessoas que vendem ali o guichezinho, onde você pode comprar e tem a maquininha. Eu acho que no guichê talvez é mais fácil se você não souber mexer na máquina. Mas às vezes você precisa enfrentar a fila. E na máquina ali é rapidinho. É... E aí você coloca na máquina o seu destino, no caso. É... E vai aparecer ali o valor e você paga, a máquina devolve o troco. Do mesmo jeito que tem essas máquinas que tem praticamente pra tudo aqui na Itália. E quando você entra no ônibus, não tem ninguém pra pegar o seu bilhete. Ninguém que você precisa mostrar o seu bilhete quando você entra. Ou no trem, é a mesma coisa. O que você tem que fazer? Você tem que timbrar o seu bilhete e picotar o seu bilhete numa maquininha. É uma outra máquina. Que normalmente fica perto da... Como que se diz? Perto... Perto do ônibus ali da onde você vai embarcar. E também tem uma maquininha dentro do ônibus. Então você também tem a opção de picotar dentro do ônibus. Nos trens, se eu não me engano, não tem essa maquininha que picota dentro do trem. Eu acho que alguns tem, outros não. Não tenho certeza, então não vou dizer. Mas nos ônibus tem. É... O que acontece? Porque você pode comprar o bilhete aqui e aquele bilhete não vale só naquele dia. Você pode comprar o bilhete e querer usar o bilhete daqui uma semana. Às vezes você ia de trem e decidiu ir de carro, mas aí você já comprou o bilhete. Você pode usar o bilhete mais pra frente. Só que aí você não timbra o bilhete. Se você timbrar, é porque você vai usar, entendeu? Aí tem um horário ali, que dentro daquele horário, meia hora normalmente, você vai usar o bilhete dentro de meia hora. Então se, por um acaso, quando você entrar no trem, não vai ter ninguém ali pra você entregar o bilhete. Mas às vezes tem um fiscal. Às vezes o fiscal já pode estar dentro, ou ele entra quando o trem parar em alguma estação, ele entra e vai controlando os bilhetes de todo mundo. Vai pedindo o bilhete de todo mundo. Aí aqui tá. Você pode fazer o errado, né? De andar sem comprar o bilhete e não ter o fiscal, o fiscal não passar e você andou de graça. Como você pode não comprar o bilhete, o fiscal passar e você tomar uma bela de uma multa? Que com certeza ele vai pegar a multa e você pode falar, eu sou estrangeiro, eu não sabia. Ele vai pedir o seu passaporte e vai fazer uma multa ali com o seu passaporte. Então, é bom mesmo que a gente sabe que nem sempre vai passar a fiscalização, mas é bom a gente andar direitinho, comprar ali o bilhetinho. Eu posso mostrar pra vocês também, fazer um vídeo mostrando se vocês quiserem, porque eu acho que fica mais fácil vocês verem em vídeo do que eu falando, né? Pra explicar. Aí vocês comentem aí, se vocês querem que eu faça o vídeo, aí eu faço. Uma outra coisa aqui também, aqui na Itália também tem pedágios. Assim como no Brasil, só que aqui funciona um pouco diferente os pedágios. Os pedágios aqui, você paga pela distância que você usou de pedágio, entendeu? Pela entrada do pedágio, que você vai entrar numa autovia, e aí quando você vai sair daquela faixa de pedágio. Então tem ali o tanto de quilometragem. Então quando você vai entrar, vai ter uma cancela, como aquela mesmo que a gente paga no Brasil. Só que normalmente não tem ninguém. Então a maquininha lá, você vai apertar o botão, ele vai te dar um papel. Naquele papel não tem valor nem nada, você não precisa pagar nada. Você vai andar, 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 tudo que você tiver que andar. Aí vai ter uma saída do pedágio. Na saída, você vai colocar aquele papelzinho dentro da máquina, aí vai aparecer lá o valor que você tem que pagar, que vai ser de acordo com o tanto que você andou dentro da via ali com o pedágio. E você coloca o dinheirinho ali dentro da máquina, abre aquela cancela, aí você sai e a máquina também te devolve o troco se precisar. Algumas também você pode fazer com cartão. É bem tranquilo. Vamos ver o que mais temos aqui. Ah, aqui na Itália também tem muitos estacionamentos zona azul, como no Brasil, né? Que você precisa... No Brasil você paga a zona azul ali, o bilhetinho. E aqui também funciona mais ou menos do mesmo jeito. Você vai estacionar na faixa azul, você vai procurar uma maquininha de estacionamento pra você pagar e você vai pegar um ticket com a quantidade de tempo que você vai ficar no estacionamento. Então você estacionou bem perto, bem próximo ali da onde você estacionou, vai ter uma maquininha pra você pegar o ticket. E você vai colocar a moeda, conforme você vai colocando a moeda, vai aparecendo na tela a quantidade de tempo que você pode ficar. Aí você imprime o bilhete e coloca dentro do carro ali, porque se passar a fiscalização, você tá ali com o bilhete, ali tá tudo certinho. Eles não vão guinchar seu carro nem nada, porque eles podem acabar guinchando seu carro, te dando uma multa, caso não tenha o bilhetinho ali. Também posso mostrar pra vocês como é que funciona. Uma coisa que eu acho que muita gente sabe, mas também não gostava de lembrar, é que você pode dirigir aqui na Itália um ano com a habilitação brasileira. Mesmo sem ter a PID, você pode dirigir com a tradução. Você faz uma tradução juramentada da sua carteira de habilitação brasileira e quando a polícia te parar, você apresenta a sua habilitação e a sua tradução. Não vai ter problema nenhum, já aconteceu com a gente. É assim que a gente chegou na Itália e não teve problema nenhum. É, agora você já pode, né, já tem a lei que se pode converter a habilitação brasileira pra italiana. Mas isso vai ficar com o próximo vídeo. Vou fazer um vídeo específico mostrando pra vocês como nós fizemos aqui, como nós convertemos a carteira de habilitação nós já fizemos. É, vou mostrar pra vocês como é que funcionou, como é que foi tudo a burocracia. Vou fazer um vídeo mostrando pra vocês. Comentem aqui embaixo se vocês têm interesse em saber. É, ah, uma coisa também interessante é que, sobre a, pra alugar carro, que menores de 21 não podem alugar carro, gente. É, aqui na Itália. Não sei se no Brasil é assim também, mas aqui, apesar da idade pra dirigir de ser 18 anos, é, quem tem 18, 19 e 20 não pode alugar um carro. Então tem que ser uma outra pessoa. Às vezes se você vem pra Itália e você tem mais ou menos essa idade e precisa alugar o carro, então fica aí sabendo que você não pode alugar. Você vai ter que alugar no nome de uma outra pessoa que seja maior de 21. É, agora vamos mudar completamente de assunto aí, sair dos carros e de tudo mais. É, vamos pro cinema. Gente, uma coisa que eu acho muito interessante é que eu gosto particularmente, é que o cinema tem pausa pra ir no banheiro. É, na metade do filme, para, e aí apara a tela toda do cinema, aparece, as luzes acendem, aparece na tela do cinema, é, pausa de 10 ou 15 minutos, que é pra ir no banheiro, pra comprar pipoca, comprar lanche, alguma coisa que precisar, então, é, às vezes um filme muito longo, então não fica cansativo. Apesar que os filmes mais curtos também, viu, gente? Todos os filmes tem pausa pra ir no banheiro. É, uma outra coisa também é que aqui na Itália você não encontra cinema com filmes legendados. Todos os filmes são dublados pra italiano, então, às vezes até demora um pouquinho mais pra sair os filmes no cinema aqui, porque todos os filmes só saem dublados, não saem na versão legendada. É, mudando também de assunto, já saindo do cinema. Uma outra coisa também que eu queria falar pra vocês é que o lixo aqui na Itália é todo separado. É, separado o plástico, do papel, do lixo orgânico, é, é todo separado. Então, normalmente, quando você faz a sua residência, é você, porque aqui você paga, né, uma taxinha pro lixo, uma taxinha de lixo, assim, pra, pro comune. Então, quando você normalmente faz a sua residência, você vai mudar pra uma casa diferente, você pega, é, na prefeitura, o, os latões de lixo, porque cada, cada cor, cada um tem a sua cor e tal, e tem um calendáriozinho, onde vai estar, vai estar falando os dias que vai pegar cada lixo, o dia que vai pegar o lixo reciclável, o dia que vai pegar o papel, o dia que vai pegar o lixo orgânico, o dia que vai pegar o lixo não reciclável. Então, tem lá o calendáriozinho, tem o dia certinho. É, e, e também tem nesse, nessa mesma, é uma cartilha também, é, a prefeitura te dá também uma cartilha, onde vai estar especificando o que é reciclável, o que não é reciclável, o que vai, em, junto com qual, o que você tem que fazer, e como as embalagens, é, muita coisa, os vidros, você tem que lavar, entendeu? Passar uma aguinha ali, não é também que você vai ficar esfregando, né, mas passar uma aguinha ali, é, pra ir no reciclável, então tem tudo isso. É, uma outra coisa também, aí na questão de lixo, esse tipo de coisa, é que os banheiros aqui na Itália não tem, é, não tem um lixinho. alguns tem, onde tem mulher, tem um lixinho ali, que é pra absorvente, esse tipo de coisa, mas o papel higiênico, é jogado só dentro do vaso sanitário. Não, aqui na Itália não se joga papel higiênico, no lixinho do banheiro, de jeito nenhum. É, o papel higiênico já é próprio, eu acho que o encanamento, já é tudo próprio, pra você jogar, dentro do vaso sanitário. Eu acho muito mais higiênico, pra falar a verdade, eu gosto disso. É, uma outra coisa que eu queria falar pra vocês, é que aqui na Itália tem muita diferença, entre o sul e o norte. Mais ou menos igual no Brasil, só que é o contrário. Aqui, o sul é um pouco mais pobre, um pouco mais humilde, as coisas são mais baratas, aluguel, é tudo mais barato, mas tem pouco emprego também, e se ganha menos. E o norte, as coisas são mais caras, o custo de vida é mais caro, mas tem muito mais trabalho, se ganhar mais, é mais ou menos o inverso do Brasil, assim, tanto que as pessoas do sul, vem muito trabalhar no norte, que tem muito emprego, muita proposta, às vezes eles vêm pra trabalhar no verão, e trabalham só o verão, juntam aquele dinheiro, e voltam pro sul, porque é pra eles compensam. então, quando vocês vierem pra cá também, vocês sabem que as coisas no sul é um pouco mais barato, e no norte é um pouco mais caro, e assim, é igual no Brasil, né gente, as pessoas do sul, tem aquela um pouco de rivalidade com o pessoal do norte, é bem mais, do norte e nordeste é mais ou menos igual no Brasil, só que só é o contrário. É uma coisa que eu amo aqui, que eu acho lindo, é que as estações do ano, você consegue ver todas as estações do ano certinho passar, quando é verão, você sabe que é verão, quando é inverno, você sabe que é inverno, porque às vezes neva, é tudo muito frio, e aí depois vem a primavera, onde tudo é florido, você sabe que é primavera, porque tudo é florido, todas as árvores estão verdes, aí depois na primavera vem o verão, onde tá calor, aquele calor, e praia, e sol, e os italianos entram de férias, e aí depois vem o outono, onde você sabe que é o outono também, porque eu acho lindo pra mim, é a minha estação preferida, que as folhas começam a ficar amarelas, depois laranja, depois começam a cair, eu amo isso, amo a gente ver essa transição, que no Brasil a gente não tem muito isso, no Brasil é sempre calor, e às vezes no inverno dá uma esfriadinha, mas você não consegue ver bem essa transição, assim, se você não souber que tá mudando a estação no Brasil, se você não lê em alguma coisa, você não sabe, assim, só de ver, aqui não, aqui você sabe só de ver, no dia a dia você já sabe que tá mudando a estação, é muito legal, isso eu acho muito bonito, eu gosto muito, principalmente, muito mesmo. Uma coisa agora, uma coisa meio chata, até que aconteceu comigo, é que aqui você recebe multa se você não for no médico, vamos supor, se você marcou uma consulta, um exame, alguma coisa, e você não foi, você pode pagar uma multa por causa disso, isso aconteceu comigo, eu tinha uma consulta marcada, com um especialista, no SUS, viu gente, e eu errei o dia, eu achava que era um dia depois, enfim, e aí acabei não indo, então eu não marquei, porque foi mesmo, não desmarquei, porque foi mesmo porque eu errei o dia, e chegou uma cartinha na minha casa, com uma multa, eu acho que de 25 euros, se eu não me engano, e na cartinha estava escrito, que era porquê escrito, estava escrito, que era porque eu tinha marcado uma consulta, com um especialista, e eu não tinha ido, eu tinha tirado a vaga de uma outra pessoa, e eu não tinha avisado com antecedência, então gente, fiquem ligados aí, é bom vocês ficaram bem espertos, desculpa gente, estou com um pouco de dor de garganta, uma outra coisa, que é bom a gente falar, para quem vem morar aqui, a respeito do sistema de saúde, é que apesar do sistema de saúde, ser público aqui na Itália, não é totalmente de graça, entendeu, é tipo assim, você tem o seu médico de base, ele que seria um clínico geral, que é grátis, eu vou fazer um vídeo específico, só falando sobre a saúde aqui na Itália, mas aí exames específicos, mesmo se for no SUS, e consultas com especialistas, você paga a parte, parece que são isentos, crianças até 6 anos, idosos e pessoas de baixa renda, e as pessoas de baixa renda, tem ali uma burocracia, mas você consegue ser isento, mas de resto tem que pagar, não é nada exorbitante, normalmente são 25, 20 euros, 30, apesar que varia muito também, no Sul e no Norte, isso que eu estou falando, gente, é no Norte, aqui na parte que eu moro, aqui no Norte, tá, uma outra coisa também interessante, é que as grávidas, recebem dinheiro, quando você engravida, dinheiro, você recebe uma ajuda do governo, você recebe um valor X, para você, para a grávida, no caso, e depois que a criança nasce, também tem ali, uma pensãozinha, para a criança, até 3 anos, se eu não me engano, posso fazer para vocês, um vídeo mais específico, sobre isso também, sobre os auxílios, para grávidas, e para a criança, com valores e tudo mais, posso fazer para vocês, se vocês quiserem, comenta aqui embaixo, se vocês têm interesse, sobre isso também. Uma outra coisa interessante, é que agosto, é um mês de férias, aqui na Itália, agosto, praticamente nada funciona, tudo fechado, a não ser lojas, supermercados, assim, restaurantes, não é muita coisa fechada, os órgãos públicos, é muita coisa, tudo fechado, porque é o mês, que os italianos, tiram férias mesmo, as empresas, muitas empresas, fecham, todo mundo tira férias, vai para a praia, vai relaxar, então é um mês bem complicado, principalmente o pessoal, que vem para fazer cidadania, esse tipo de coisa, que vem, que não seja para turismo, é bom evitar, o mês de agosto, porque senão, vai ficar com tudo parado, gente, o mês de agosto, aqui, é mesmo assim, é férias, só trabalha mesmo, restaurantes, a parte de turismo, trabalha muito nessa época, mas só, o resto praticamente para, então, o pessoal que vem, principalmente para a cidadania, a gente não vem a essa época, porque, vocês vão perder tempo, bom gente, é isso, senão o vídeo vai ficar muito longo, ainda tem mais um, ainda vai ter a parte 3, desse vídeo, então, se vocês estão gostando das dicas, se inscreve aqui no canal, deixa um gostei no vídeo, para eu saber que vocês estão gostando, porque senão, não tem sentido eu fazer, né gente, o vídeo, se ninguém estiver gostando, se ninguém estiver assistindo, se eu achar que não tem interesse, e deixa um comentário aqui embaixo, o que vocês estão achando dos vídeos, se vocês estão gostando, se vocês estão, se vocês acham melhor fazer diferente, aí eu estou aqui aberta, as sugestões, então, escreva aqui embaixo, se vocês não gostarem de alguma coisa, também, vocês escrevem, se vocês acharem que, eu não estou explicando direito, também, vocês escrevem, que aí eu vou saber, como é que eu faço, às vezes, para melhorar para o próximo vídeo, tá gente, queria agradecer de coração, todo mundo que está assistindo, e está me dando força, obrigado mesmo, beijo e tchau.